Música Música Aurora Vem cá Música 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 Eu não vou mais proteger você. Eu tenho quase 16 segundos por mim. Mas eu tenho uma luta de mim mesmo. Sei disso. Eu não me referia a isso. Quanto mais eu vou viver aqui com os vós e com você? Nós cuidaremos o meu outro. Eu não preciso esperar para fazer isso. Já pode viver aqui. Então tá. Eu tenho direito a comer entre coisas e nozes. E eu farei a lição de comida suada. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Meu Deus. Meu Deus. Me adoro. Será fácil. Alguém que me faça feliz. Há um mundo que me estendi. Que o meu amor nasceu então. E aqui está você. Somente você. A mesma visão. O tempo do sonho que sonhei. O tempo do sonho que eu sonhei. Foi você. O sonho bonito que eu sonhei. Foi você. Eu lembro tão bem você. Na linda visão. Foi você. Eu lembro tão bem você. Na linda visão. E aqui está você. E aqui está você. Somente você. A mesma visão. O tempo do sonho. Está cobertura que nós poderíamos artes in Pocah grave. O tempo do sonho. O somenteause não pode crer quem sabe se pode. Borgar para queEEP. Comemorar pelo sonho como me desper adrenalina lá e conhecer você. O nome da igreja está aumentando sua luz. Eu vou beber outra vez. Nunca, nunca. Até mais. Sim, no primeiro dia. Amanhã? Oh, não, esta noite. Aonde? No chalé, no vale. Veja. Esse curso é a resposta. Sim. Um beijo de amor se lembra. O que acha deste bolo, querida? Vem, não. É um bolo fora do futuro, não acha? Claro. Naturalmente, fechada mais firme e depois tirou um bolo fora. Certamente. O que acha do vestido? Não penso na hora. Não está exatamente como no livro. Aquele rapaz pode ser a única chance dela. Não, eu não melhoriei. O que acha do vestido? Não penso no meu braço francinho. O que acha? Aham. Eu acho que sim. O que acha, Mariana? Acho que já basta de tanta tolice. Devemos pensar na rosa e no que pensará de nós. Ainda acho que achava antes. Vamos buscar nossas varinhas mágicas. Dezesseis anos amanhã. Esteve ordenou o que sou um dia depois. Você sabe. Ela está com uma razão. Não. Gastam elas novas em folha. Não. Calma, galera. Calma. Depois. 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 Não deixe nada dentro. Não podemos arriscar. Agora pode ir fazer o seu bolo, querida. E eu? Limpe tudo, meu bem. E eu farei o vestido. Vamos. Vamos, Falde, chegão, Batura. A Flora deve tudo limpinho. E agora teremos um belo vestido feito com graça para uma princesa. Vamos, Farinha Lady! Já ouvi-te todos como está aqui no livro. Assim terei a vela. Olha aqui, mocinha. Eu passei 16 anos neste mísero buraco com essas duas imbecis só para... Para você estragar tudo no último dia. Todos vão ser maiores na bola de puta. Não te serve as minhas mágicas. Não deixei. Não deixei. Não deixei. Não deixei. Seis, não deixei. E aí